Bom, minha gente, acontece nesta sexta-feira aqui em Linhares a conferência de ações de segurança pública do Estado promovida pela Associação dos Diplomados de Guerra, a DESG. O palestrante convidado de hoje é o secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Cláudio. Antecipando um pouco o que o senhor vai abordar nessa palestra, que ações o senhor destaca com mais importantes no momento atual em relação à segurança pública estadual? Bem, num momento como esse que a gente está atravessando, especialmente numa crise que vem já do último ano e, pelo que consta, essa crise vai durar por mais algum tempo para frente, é muito importante que, em qualquer área, em qualquer setor do poder público, a gente tenha um planejamento adequado. Então, o Estado vem desenvolvendo ações nos últimos anos em termos de segurança pública que elas primam por um conceito que é fundamental e que vem dando certo em alguns estados da federação e que é o caminho para quem pretende solucionar ou minimizar os efeitos da criminalidade, especialmente da criminalidade violenta, que é o planejamento e a continuidade da política. Então, sem uma ideia do que fazer, como fazer e onde chegar, é muito difícil você trabalhar numa área como a nossa, complexa, com uma série de fatores que contribuem para a criminalidade. Então, a ideia hoje é apresentar para os conferencistas como se faz um planejamento nessa área de segurança pública, quais os objetivos a serem atingidos, num Estado como o nosso, que tradicionalmente sempre apresentou indicadores elevados, se comparados no contexto nacional, e que nos últimos anos vem apresentando já resultados muito interessantes, especialmente na questão da criminalidade violenta. Nós estamos com seis anos consecutivos no Estado, com redução de homicídios, que é um dado, assim, para o Capixaba isso nunca aconteceu, e estamos já no sétimo ano, começando em 2016, também com a perspectiva de terminarmos o ano com a redução da criminalidade violenta. Que bom, que bom. Bom, secretário, e aqui em Linhares a gente sente isso desde meados do ano de 2015 para cá, uma redução gradativa do número de homicídios aqui na cidade, uma cidade que, dentro do contexto estadual, tinha, assim, realmente um histórico de cidade violenta, né? O que o senhor considera, assim, como ponto fundamental para essa queda? A gente vê muitas operações da polícia, por exemplo, operações conjuntas aqui na região. É, o modelo de gestão nosso, ele aponta para a necessidade de uma ação integrada entre as polícias, e que use e abuse da inteligência, não é? Não há, hoje, no contexto moderno, a gente se pensar polícia sem inteligência, sem informação, e sem que ela trabalhe, ou que elas trabalhem, no caso do modelo brasileiro, de forma integrada. Então, todo o modelo concebido na Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, traz como obrigação, como premissa para os atores locais, especialmente municípios importantes, como Linhares, como São Mateus, como Soretama, Rio Bananal, enfim, e toda a região aqui, a necessidade de que os atores, a Polícia Civil e a Polícia Militar, planejem e executem ações de forma integrada, troquem informações, realizem as operações, porque o objetivo, no final das contas, é levar a segurança para o cidadão, independentemente de ser Polícia Civil ou Polícia Militar. E, no final, essa integração tem que ocorrer de qualquer forma, né? Exatamente. O nosso objetivo, no nosso Estado, é esse, é integrar as polícias, ter uma política definida, com foco na redução da criminalidade violenta, na proteção de grupos vulneráveis, como é o caso das mulheres, no nosso Estado, e trabalhar com dados de inteligência. Pois é, Linhares também, o senhor citou aí a violência contra as mulheres, infelizmente a gente tem esse dado desse homicídio ocorrido ontem lá na cidade de São Gabriel, região próxima aqui, mas, enfim, aqui em Linhares também caiu esse número. É, neste ano, agora, em 2016, é bom, não gosto muito de falar isso, mas, neste ano, nós não tivemos homicídio de mulheres aqui em Linhares. Que bom, que continue assim. E o Estado está com uma redução próxima a 50% também. É sempre bom pontuar isso para o nosso telespectador, para ele entender, que nós conseguimos, nos últimos anos, falta muita coisa, não tem nada perfeito, o trabalho tem que se aperfeiçoar, mas nós tiramos o Espírito Santo das primeiras colocações, seja em homicídios, no geral, o Estado sempre foi o segundo lugar no país. Exatamente. E nós, hoje, já saímos da lista dos dez mais, nesses últimos seis anos, saímos da lista dos dez mais violentos do país, estão brigando para chegar no último lugar, que esse é o único ranking que eu quero ser o último. Tantos nós queremos, né? E, no caso das mulheres, nós sempre fomos o primeiro lugar. Proporcionalmente, sempre se matou mais mulheres no Espírito Santo do que em qualquer Estado do país. E nós já estamos saindo também, já saímos no ano passado do primeiro lugar, e a expectativa é nossa, com os trabalhos que estão sendo feitos. Nós temos iniciativas específicas para mulheres, né? Como as visitas. É um tipo de crime diferente, né? Nós criamos uma Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher, primeira do país, com taxa de esclarecimento elevadíssima. Temos ações da Polícia Militar de visitas às mulheres vítimas de violência doméstica, em todo o Estado, aqui em Linhares também, com visitas que a gente chama de visitas tranquilizadoras. O objetivo nosso é tentar interromper o ciclo da violência contra a mulher e mudar um pouco a cabeça dos homens, né? Porque não depende só da polícia, depende também de nós homens compreendermos que nessa relação e na solução das controvérsias, o diálogo é que é o caminho. Verdade. Secretário, a gente falou da redução da questão da violência, Por outro lado, o que cresceu aqui na região, isso é notório, são os crimes contra o patrimônio. Esses dados o senhor deve estar recebendo constantemente lá, furtos, roubos, sobretudo na zona rural. Tem algum projeto específico para a zona rural? Nós estamos, esse é um fenômeno relativamente recente, nas cidades de médio porte, que aumentou muito o crime contra o patrimônio em alguns locais. Nós temos destacado, a destacar, primeiro, intensificar o cadastramento da mão de obra rural principalmente a mão de obra sazonal, mão de obra que chega para os tempos de colheita. É importante que a gente tenha um controle e conta com isso com a parceria dos produtores rurais. Aliás, só, desculpa interromper, há uma lei municipal que é em área já aprovada que trata exatamente disso. Vai exatamente ao encontro do que a gente precisa, que é fazer esse cadastro e controlar adequadamente. Porque quem tiver mandado de prisão em aberto, quem tiver ficha na polícia, certamente não vai se esconder por aqui. Segundo, é melhorar e ampliar a estratégia de policiamento nas áreas rurais com a patrulha rural, e é isso que nós vamos fazer. E essa integração com essas comunidades é fundamental nesse contexto. É preciso ter um policiamento mais de proximidade, a patrulha rural tem essa característica, né? Porque são localidades distantes umas das outras, não é possível você fazer um policiamento convencional como se faz no... O território é muito grande. Exatamente, é preciso ter proximidade, o contato policial, saber quem são os proprietários, os proprietários terem o telefone do policial para que essa relação seja mais próxima e que, mantendo a relação de confiança, se chegue a dar mais tranquilidade para o cidadão. Tá certo. Secretário, um grande desafio para as polícias, não só que do Espírito Santo, mas do Brasil todo, é combater o tráfico de drogas, né? Que leva, claro, também, comina com a violência. Aqui nós temos visto essas operações, como nós estamos falando, essas operações continuam, elas vão ser intensificadas aqui na região? Em todo o estado. Nós estamos nos últimos anos, principalmente no ano passado, nós batemos quase todos os recordes de apreensões de drogas, drogas como maconha, como a cocaína, mas nós temos outro desafio. Por isso que no início do governo, eu fui junto com o governador Paulo Artunga e a Brasília, para instar o governo federal a estabelecer, de fato, uma política de fiscalização, tanto das fronteiras quanto das estradas federais. As rotas de entrada, os países produtores já são todos mapeados. Nós sabemos onde entra a cocaína, por onde ela passa, quais estados, quais as rodovias federais. Para onde vai depois também, inclusive. O Espírito Santo é, ao mesmo tempo, um entreposto, porque passa droga aqui, mas também o mercado consumidor. E é preciso que haja uma intervenção mais forte por parte, especialmente, do governo federal, na vigilância das fronteiras e na fiscalização de rodovias. O senhor acha que está faltando uma proximidade maior entre o governo federal e estadual nesse contexto? Nós temos uma relação muito próxima com eles, mas há dificuldades na fiscalização, especialmente em função, posso dizer, no nosso estado, do efetivo da Polícia Rodoviária Federal, que é muito pequeno. Então, nós temos policiais rodoviários federais abnegados, trabalhando acima, até além do limite que eles podem trabalhar, mas uma quantidade insuficiente para atender a nossa necessidade. Entendi. Só para a gente finalizar, secretário, a gente sabe que as questões de segurança, elas são muito complexas, né? Elas abrangem diversas situações. O senhor chegou a mencionar em algumas entrevistas, inclusive, por ocasião da morte daquela jovem nutricionista em São Mateus, a questão da fragilidade e a brandura da legislação penal, né? Eu vejo que o senhor tem uma opinião muito bem formada sobre esse assunto, né? E isso é algo que também afeta e dificulta o trabalho da segurança? É uma questão que eu estou nesse mundo já há muitos anos e se há uma constatação clara na minha cabeça é que a legislação brasileira não se adequa à nossa realidade. Eu não sou favorável ao encarceramento em massa, nem a punições que não tenham nenhuma proporcionalidade. Mas, por outro lado, a mensagem que se passa, por exemplo, em casos específicos de progressão penal no nosso país, é uma imagem de frouxidão legal. A legislação é muito permissiva no tratamento de alguns crimes. Vou dar um exemplo. O caso do estupro. Há muitas pessoas, por exemplo, que os casos de estupro acontecem, em alguns casos, entre pessoas que têm alguma relação. Ou se conhecem do ônibus, ou de um trajeto específico da escola para o trabalho. Tem um mínimo de relação. Exatamente. E nesses casos, você imaginar que um sujeito pode estuprar a sua filha, um parente seu, e depois de dois, dois anos e meio, retornar ao convívio, é inadmissível, né? Eu acho que isso é inadmissível na cabeça de qualquer pessoa. O caso que aconteceu em São Mateus foi outro caso que me chamou muita atenção, porque toca. A gente vai conversar com a família, vê o sofrimento da mãe, num momento como esse, e assiste a possibilidade. E fazendo uma projeção de poucos anos, há oito anos mais para frente, como eu disse numa entrevista, a mãe vai estar no dia de finado, chorando a morte da filha, e o sujeito que matou a filha dela já vai estar circulando de novo. Vai estar em liberdade. Não quero que ele seja preso de forma perpétua, mas a reprimenda tem que ser proporcional ao sofrimento que ele causou na família. Não é possível, é mais ou menos como se fosse no futebol, o sujeito causou uma contusão no jogador que vai passar seis meses parado, a punição teria que ser, ele tem que ficar os seis meses parado lá. Porque ele tem que sofrer também uma reprimenda proporcional ao gravame. É isso que eu tenho dito, a progressão penal, em alguns casos, no país, ela é um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Está longe de compensar a perda que está sendo... De compensar a perda, de ser compatível com a nossa realidade. Aliás, nunca se compensa, né? A perda, assim, infelizmente, a tragédia que acontece numa família, a gente não tem como reparar. Claro, não tem como. Mas a mensagem que se passa para toda a sociedade, para quem, inclusive, pretende delinquir, é muito fraca quando se tem exemplos dessa natureza. Está certo. Quero agradecer muito aqui a presença do secretário André Garcia, falando sobre as ações do Estado com relação à segurança. E, claro, como todo brasileiro, se queixando das nossas leis, da nossa legislação penal, que ainda é muito frágil. A gente espera que haja uma mudança aí, né? Eu espero que o Congresso Nacional pare apenas de pensar em impedimento e impeachment, resolva logo essa agenda e pense no projeto com o nosso país. Resolva os problemas do cidadão que está na rua. Não se pode imaginar e conceber hoje um Congresso Nacional que nós temos, que está pura e simplesmente paralisado com questões políticas, infelizmente. Está certo. Obrigado, secretário. Eu que agradeço. Bom, minha gente, esta edição do Sinoticias está terminando. Você, claro, pode continuar interagindo conosco. O nosso WhatsApp, o número aparece no seu televisor, mande vídeos, fotos e os assuntos para o nosso telejornal, que também é sugestões. O e-mail é pautalinhares, arroba redesim.com. Todo o nosso conteúdo, esta entrevista, vídeos e reportagens nas redes sociais, facebook.com.br, TVC Linhares ou direto no nosso canal no YouTube. E o telefone da nossa redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sinoticias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri